Eu terei que ser rápido hoje aqui por conta da demanda aqui e também o tempo. As novas e agradecer a Deus por a dádiva de estar aqui junto com os colegas, todos aqui presentes, todos nos ouvidos. Colega, de novo, vou pegar o gancho da sua fala com relação à festa da padroeira. Eu fiquei muito triste, né, uma vez que eu vi alguns relatos de algumas pessoas envolvidas na comissão da festa da padroeira e relatos desses que me deixou surpreso. Primeiro que tínhamos aqui um cidadão que antes de ser eleito de prefeito, ele era o primeiro a acordar para participar de todas as trezenas de Santa Luzia. Era o primeiro a se prontificar a estar dando suporte com carro de sombra. E hoje ele, prefeito eleito, está sendo o primeiro a criar empecilho, criar dificuldades e atrapalhar os festejos da nossa padroeira. Digo isso porque eu ouvi da boca de pessoas da comissão, onde a comissão enviou para o prefeito ofício solicitando algumas demandas, onde o prefeito deu o ok, deu a sua palavra, mas na hora H, deu para trás. Negou-se em atender as demandas solicitadas pela comissão. Então, querido, eu quero aqui perguntar o seguinte, Santa Luzia rogai por nós, e olha, ir de encontro à santa é pecado, e pode de repente ser penalizado, mas a gente nunca sabe. Porque uma pessoa que se dedicava, hoje eu entendo que ele sentia, gostava da festa de Santa Luzia, hoje a postura dele é outra. Aí todo mundo reclamando aí, soube que o padre está insatisfeito, não tem o rei só para falar, mas aqui liga, chocada, me dizia, a comissão está insatisfeita com o comportamento do gestor, enfim. A preocupação do prefeito é exclusivamente marketing político. É que nem disse o blogueiro. Está aí a Covid, use máscara, mas o prefeito está mandando o povo para a rua dançar, fazer festa. Aí, eu trabalho na escola, eu tenho que usar máscara, mas o povo vai ficar mandando ir para a festa dançar, sem máscara. É uma hipocrisia. Me perdoe, é uma hipocrisia. Quem gosta de festa, eu gosto de festa, mas se é para usar máscara, eu acho que o momento não é de festa. Mas ele não está preocupado com o bem das pessoas, ele está preocupado com o marketing político. Outra coisa que eu tenho observado em relação ao marketing, é a praça está linda. Prefeito, parabéns. A praça central está linda. Mas o senhor pegou tanto em abandonar o Parque Armário Sampaio. Um parque que é cartão postal, como foi lido pelo colega Atenor. Onde as pessoas que não estão aqui em Macajuba, que estão fora, estão vendo aí os vídeos e o depoimento, muito bonito, muito justo, mas não estão vendo as periferias da nossa cidade, não estão vendo os bairros que estão cheios de esgoto, o céu aberto, de esgoto que estão transbordando por erro na obra. Hoje eu pergunto aos colegas, Macajuba hoje tem secretário de obra? Porque se tem, só vai receber o salário. Porque para resolver as demandas, os problemas da sua área, nada. Todas as ruas aqui é contada a rua que não tem um esgoto hoje que está a céu aberto ou que está danificado, tem um problema para os moradores com mal cheio e com restos, fezes, enfim, tudo que não presta descendo pelas ruas da nossa cidade. Tem uma roça e verifiqueira ali que está ali, dá dó, gente. Está ali a roça e verifiqueira, dá dó. Ah, é porque está em obra. Tudo tem limite. Esse discursozinho de que é porque está em obra é agora. Porque se fosse antigamente, era necessário fabricar a competência dos gestores. Mas agora é porque está em obra. Me perdoe. Outra coisa que me deixa triste, tanto que eu falei aqui, uma coisa que me lembrou aqui, Cristiano, me lembro que na gestão passada, quando o colega Lugo era velhador, ele sempre se preocupava, e era plausível a preocupação dele com relação ao seu presidente, ao homem do campo. E o colega cobrava aqui atendimento ao homem do campo, com a ação de terras, a manutenção das estradas. Eu fico me perguntando, se o colega Lugo tivesse esse deleito, que vergonha que estaria passando aqui hoje, porque as provas boasas chegou e o homem do campo está abandonado. O homem do campo, tanto que o colega Lugo defendia e buscava cobrar para que fosse atendido. Está abandonado. Não tem ação de terra, não tem ação de terras, não tem ação de tanque, não tem manutenção de estradas. Se as estradas estão buracadas, e se os alunos estão sem poder ir para as escolas porque os carros não transitam, é incompetência e irresponsabilidade do gestor e da secretaria competente, que não está dando a manutenção devida. Porque se estivesse dando manutenção devida, as suas prejudicariam, sim, mas não na mesma proporção. Essa é a verdade do senhor, de fato. Quero também que o senhor presidente parabenizar pela sua postura ética, correta e respeitosa, até para com aqueles que têm mais conhecimento do que nós, que é o Tribunal de Contas, onde o senhor optou pela sua abstenção na votação, que, basicamente, na minha opinião, vai ser mantida, vai ser perseguição política. Porque não deu nada. Resultou em pizza. Porque deu 4x4, ficou empate, e vale que mantém-se o resultado do parecer do Tribunal de Contas, não à vontade dos colegas, que era prejudicar a ex-gestor e o ex-gestor, que até então nunca se provou que são ladrões no ditado popular. Porque é uma conta aprovada, com essa aula, é motivo para os colegas que chegarem aqui dizer, vou botar a conta porque foi editada, aprovada com essa aula. Pelo amor de Deus. Mas vamos em frente. E, enfim, eu vou tratar de mais alguns assuntos, mas o tempo hoje é curto, quero pedir desculpas as pessoas que me pedirem para me mandar só um alô. Hoje o tempo não vai ser suficiente para tanto e para tratar de outras demandas. mas fica aí a minha indignação, para uma falta de respeito com o Padre Márcio Sampaio e para uma falta de respeito com toda a nossa sociedade em relação a essas obras inacabadas e, eu diria-se, escurambadas que estão tudo erradas. Boa noite, por Deus. Muito obrigado.